E falando em saúde, a gente vai logo se conectando direto lá para o Complexo Hospitalar Central. Já aparece no nosso telão o doutor João Paulo Guimarães, especialista em ultrassonografia e também doplevascular. Ô doutor, boa tarde, bem-vindo aqui ao programa. Já começa explicando para a gente o que é esse doplevascular. Está certa a pronúncia? Está correta a pronúncia. Boa tarde a todos. O doplevascular é um exame que utiliza recursos da ultrassonografia associado a alguns métodos dople. Nada mais é do que um recurso que é muito bom para avaliação vascular. Então é esse, a pronúncia está correta dople. Tem pessoas que falam dople. Eu gosto mais de dople, foi a maneira que eu aprendi. Então, assim, qualquer jeito que falar é bem-vindo. Mas aqui em Porto Velho a gente costuma falar dople. Perfeito. Doutor, eu começo questionando justamente, aproveitar o nosso gancho do mês de outubro, outubro rosa. Como é que as mulheres devem apurar o cuidado justamente com relação às mamas? Olha, esse é um tema importante. É um tema que está em voga, principalmente nesse mês. E as mulheres, se tratando de exame de imagem, ela deve, né? Existe uma recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia. Ela deve procurar o médico ou ginecologista ou mesmo mastologista a partir dos 30 anos de idade. Então nós estamos falando aqui da pessoa que não sente nada, a mulher que não tem sintoma nenhum. A partir dos 30 anos, ela deve procurar o ginecologista e o mastologista para fazer uma avaliação. Nessa avaliação, o mastologista ali ou o ginecologista, o médico de confiança, ele vai estratificar o risco. Ele vai avaliar qual é o risco daquela mulher. Se ela tem um alto risco ou um baixo risco. E a partir deste risco, ele vai direcionar ali os exames, como que vai ser feito o rastreio. E eu queria salientar aqui uma coisa. Existe uma diferença de exames diagnósticos e exames de rastreio. Diagnóstico é quando a pessoa está sentindo um problema. Você está sentindo uma dor, algum tipo de problema, você procura um médico para que o médico faça o diagnóstico. E rastreio é quando a gente não sente nada. Então existem situações que nós não podemos ser negligentes. A gente não pode esperar sentir alguma coisa para procurar o médico. E é aí que entra o rastreio de câncer de mama. Então, na consulta, o médico estratifica o risco e faz ali um plano de rastreio para aquela mulher. Perfeito, doutor. Aí chama a atenção justamente os mecanismos que são usados. Por exemplo, trata-se de exames por imagem. Tem um que é melhor do que o outro. Esses exames, eles são só feitos através de exames por imagem também. Como é que é que funciona? Olha, existe uma gama de ferramentas diagnósticas. Eu vou falar mais dos exames de imagem, que é justamente a área que a gente ali atua. Então, e é uma área muito importante. Então, existem vários. Eu vou citar aqui para você a mamografia, a tomossíntese, que é um exame pouco conhecido, a ultrassonografia e a ressonância. Vale lembrar que não existe uma hierarquia de exames. Muitas pessoas me perguntam, a hora que eu estou fazendo o exame de ultrassom, doutor, mas me diga aqui, qual exame é melhor, mamografia ou ultrassonografia? Olha, não existe isso de melhor. Existe, depende, né? A resposta, aquela resposta meio vaselina, né? Mas que não é. Depende. Então, depende da situação, depende da idade da mulher e depende também do risco. Então, em geral, mulheres jovens, a ultrassonografia se destaca, porque as mamas são densas e a ultrassonografia, com o exame inicial ali, ele é muito bom. Bom, a partir dos 40 anos, a mamografia, ela é recomendada ali anualmente, porque é um exame comprovadamente, que ele trouxe ali uma redução da mortalidade por câncer de mama. Então, você imagina só, um exame capaz de detectar precocemente ali o câncer e a partir desse diagnóstico precoce, fazer um tratamento curativo, entendeu? A ressonância, por sua vez, é um exame excelente, só que é reservado às mulheres que têm um alto risco, ou então, quando houve dúvida ali na ultrassonografia e na mamografia, aí você utiliza a ressonância. Eu estou falando aqui de uma maneira geral, que cada caso tem que ser individualizado. Então, já aproveito para destacar a importância, né? Nós estamos falando de exame, mas existe uma grande importância de ter-se um médico de confiança. É uma coisa que eu falo diariamente. Você tem um médico de confiança, vai ter a conduta certa, vai fazer o exame correto. Perfeito. Doutor, existe um exame melhor do que o outro ou eles se complementam? Uma pergunta muito aberta. Se for possível, o senhor, ser bem sintetizado aí? Olha, não existe exame melhor, tá certo? Existe, como eu falei aqui anteriormente, depende muito da situação. Então, determinada situação vai ser tal exame. De uma maneira geral, a mamografia, ela se destaca por abranger mais uma boa parte da população. Mas vai ter situação que a mamografia, ela vai ter limites. Ela vai chegar e vai esbarrar no limite. E aí entra a ultrassonografia, a ressonância magnética. E quando tem acesso, a toma o síntese. O senhor tem acesso à imagem do programa? Eu tenho duas imagens aqui que eu queria esclarecer para o nosso público. Quais são esses equipamentos? Aí, qual é esse aí? Esse é um equipamento de ressonância magnética, né? Então, assim, a ressonância, ela vem se desenvolvendo fortemente. É um equipamento, assim, de altíssima geração, capacidade excelente. E que tem ali as suas aplicações. Tem suas desvantagens, o alto custo. Então, assim, é um exame que você deixa mais reservado por diversos fatores. Mas tem inúmeras vantagens. E esse outro aqui, doutor, o que é? Me chamou a atenção. A gente tem aqui a imagem de um outro equipamento. Essa é uma imagem... Eu vi um aspirador de pó, basicamente. O que é isso aí, doutor? Essa imagem, ela mostra ali o exemplo de um transdutor de ultrassom. Porque ultrassom, ele é muito utilizado e as pessoas têm uma certa intimidade. Essa cor azul aí é como que são lançadas ali as ondas sonoras fazendo a varredura. E essa varredura vai ser transformada em imagem e o médico interpreta. Então, assim, a máquina está avançando bastante, as tecnologias, softwares, mas ainda precisa da interpretação do médico. O papel do médico, ele é muito importante. Pelo que o senhor passou para nós aqui, doutor, em termos de ações preventivas, nesses casos específicos, é justamente o acompanhamento médico, de forma investigativa ou até mesmo se você já está sentindo alguma coisa. O melhor mesmo hoje é procurar um médico sempre, principalmente que tenha algum tipo de caso na família. Aí no Hospital Central, por exemplo, essas tecnologias que a gente tem abordado aqui, pelo menos parte delas, todas elas estão disponíveis, né? Algumas delas estão disponíveis no Hospital Central, tá certo? E eu queria falar aqui para você que é importante a gente destacar, né? Que é muito se fala, principalmente no passado, do autoexame, tá certo? O autoexame é a mulher palpar e sentir ali se tem um nódulo ou não. Só que o objetivo do exame de imagem é detectar o câncer antes de que se torne palpável, entendeu? Então não adianta, né? Hoje é triste quando a gente faz um diagnóstico de uma mulher que está com um nódulo palpável. Vai fazer ali uma ultrassonografia, uma mamografia e já tem um nódulo grande. Não, o nosso objetivo é detectar antes. Então daí a importância do exame de imagem. Agora, qual vai ser o exame indicado? Vai depender de todos aqueles fatores que eu falei. Idade, risco e se é um exame diagnóstico ou rastreio. Então rastreio é você buscar ativamente, não vai esperar sintomas. Quer dizer, tem mais de 30 anos, procura o médico, faz a consulta e o médico vai estratificar e vai indicar o exame correto. Doutor João Paulo Guimarães, especialista em ultrassonografia e doppler vascular. Direto lá do Complexo Hospitalar Central, o qual a gente cumprimenta aos demais colaboradores também. E é claro que justamente na pessoa do doutor Viriato Moura, o espectador assíduo do programa, sempre que pode, está lá acompanhando os principais fatos que a gente tem anunciado aqui. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Boa tarde. Olha, eu fico agradecido por transmitir essas informações, um pouquinho do que a gente passa no dia a dia. Espero que isso possa colaborar de alguma maneira aí com a saúde das pessoas, nesse tema tão importante. Muito bem, sempre é bom falar de saúde. Muito bem, sempre é bom falar de saúde.